Música We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ora viva, bom dia, minhas amigas, tudo bem? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Minhas amigas, bora lá brindar aqui um cafezinho A nossa saúde, a saúde de nós todos Bora lá O cafezinho está aqui bem quente Agora vamos já de seguida para a nossa receita A nossa receita de hoje é um estrogonofe Aqui, à minha maneira Aqui tem os ingredientes Tinha aqui mais ou menos um quilo De peito de frango que eu estive a cortar Assim como vocês estão a ver Tipo o frango de estrogonofe, ok? Vai levar Manteiga vaqueira Para o refogado Um pouquinho de pulpa de tomate Umas duas ou três colheres E umas quatro colheres de ketchup Uma colher bem cheia de mostarda Uma colher de café de coloral Aqui tem alho picado Um pouquinho de vinho branco Pimenta branca Folha de leiro Duas colheres de sopa de azeite Natas Tinha aqui 300 ml de natas E uma cebola picada Tem aqui batata palha Meio sal 100% natural Elas não são assim amarelas O saco aqui é amarelo Tá bom? Elas são branquinhas Aqui eu tenho arroz Isto é arroz indiano Mas vocês sabem que eu também gosto De arroz vaporizado E arroz agulha Os três arroz que eu gosto Vou fazer com manteiga vaqueira E alho E sal É claro Tá bom? Lembrando que eu tenho aqui O restinho do café Para tomar Aqui com vocês Aqui o fogão Já está a monte De fazer a nossa receita Bora lá Vamos começar então Fazer aqui a nossa receitinha Vou colocar aqui o azeite A manteiga O frango Eu coloquei Um limão galego Espermite E umas pedrinhas de sal Bem pouco E nós vamos fritar aqui A galenha Até ela ficar Toda esbranquiçada Tá bom? Pronto Agora que o frango Já está assim frito Vamos adicionar aqui A cebola O alho Filhinha de leir No caso é duas Pimenta branca Aqui tem O coloral E a mistarda Pulpa de tomate E o ketchup E o ketchup Vamos misturar tudo E vou botar aqui também O vinho branco Misturando bem Vamos deixar isto cozinhar Está assim meio esbranquiçado Mas isto já já vai ganhar cor Depois vocês vão provando Caso vocês vejam Que seja preciso mais um pouco De Ou pulpa de tomate Ou um pouquinho mais de ketchup Vocês aí coloquem Minhas amigas Agora aqui a manteiga Mais aqui o alho A gente deixa Refogar aqui um pouquinho Para fazer o arroz Quem não gostar Quem não gostar de manteiga Faça com o azeite Colocione o seu arroz Abate-se aqui o alho Abate-se aqui o limo um pouco Para não queimar Mexe-se Mexe-se Uma de arroz Uma de arroz Duas de água Ok Deixa-se aqui refogar um pouquinho Uns dois ou três minutos Minhas amigas Eu já agentei aqui um pouco de sal Agora aqui Eu venho com a água Espalho aqui e mais ama Pode adicionar água a ferver Com o processo do cozimento do arroz É mais depressa Ok Mexe-se Deixa-se cozinhar Minhas amigas Então Agora Vamos colocar as natas Eu já ratifiquei o temper Está bom Agora é só Juntar aqui As natas Vamos mexer aqui Lembrando que eu não coloquei água Foi o próprio cimo da galinha Com os temperos que a gente coloquei A cebola depois Retém a água também E o ven Eu não coloquei água Retirar daqui Foi a colher Já tinha retirado a outra E agora vamos também aqui Depois de nós colocarmos aqui as natas Vamos Colocar aqui Um pouquinho De orégano Para dar um gosto Mas isso fica Ao critério de cada pessoa Ok Quem não gostar Não coloque Pronto Vamos deixar apurar Pronto O nosso drogonofe Está pronto Agora é só apagar E o nosso arroz Que está ali Vou pegar aqui Vou pegar aqui Aqui Estão a ver? Eu não mexi mais Quando comecei a frever Eu abati A boca do fogão E ele agora está tudo soltenho Como estão a ver Está bom? Agora É só apagar E agora o que eu tenho aqui Uma receitinha De um pãozinho de nata Um pãozinho doce Que leva natas Tenho aqui os ingredientes Eu vou mostrar quais são Tenho aqui 6 colheres de sopa de açúcar E uma colher de chá bem cheia de sal 2 colheres de sopa de fermento para pão 2 ovos 1 colher de sopa de manteiga 1 colher de natas de 200 ml Da marca do supermercado 300 ml de leite Aproximadamente 1 kg 100 de farinha Farinha Moisur Tipo 65 Começando, vou adicionar aqui o açúcar, o fermento para pão, o sal, 2 ovos, o pacote das natas, vou usar o arame para bater isto primeiro. Aqui eu tenho a manteiga e o leite derretido, vamos juntar aqui, porque deve que ser morném. Vamos misturar tudo bem. Aqui vamos juntar a farinha. E vamos começar a bater. Agora, minhas amigas, eu vou deixar a levedade. Não coloquei mais líquidos nenhum, não coloquei mais farinha, não coloquei mais nada. Foi exatamente o que eu disse a vocês, a farinha até está aqui, da mesma maneira, não coloquei nada. Foi a medida que eu dei. Agora vamos deixar isto levedar bem. Está bom? E quando tiver assim levedade, eu venho e mostro a vocês. E assim ficou o nosso almoço de domingo. Aqui ficou o estrogonofe. Aqui ficou o arroz. Aqui ficou o nosso tomate. E aqui ficou a batata palha. Um bom proveito para também o jantar e o almoço de vocês. Independentemente da hora que virem este vídeo. Fiquem por aí, que eu vejo a gravar mais qualquer coisa. Bom apetite. Meus amigas, eu já fiz assim o pãozinho de trança. Eu julgava o que estava a gravar, mas despercebí-me e não vi que não estava a gravar. Mas toda a gente sabe fazer três rolinhos e depois ia rolar e fazer assim. Aqui eu tenho duas jamas e tenho uma colher de sopa de açúcar de castanho. Desculpa, está assim um pouco escuro. Agora a gente mexe aqui com um pincel. Mas se quiserem mexer antes com uma colherinha. Vão a ver? Depois de estar assim, a gente vem e coloca por cima. Lembrando que temos que deixar o forno pré-aquecido nos 180 graus. Está bom? Pronto, agora vamos colocar no forno e quando eles ficarem prontos e depois é monstro. E assim ficaram os nossos pãozinhos. Ó. Vão a ver? Ficaram uma delícia. Ok? Espero que vocês façam e depois me digam nos comentários o que é que acharam. E agora, minhas amigas, para finalizar aqui o vídeo, nada mais que um cafézinho aqui para lermos a leitura que nos cabe hoje. Um bem-ajá a todos. Muito bom. Vamos lá para a nossa leitura. Hoje é dia 12 de dezembro, domingo. Terceiro domingo do advento. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E a leitura começa assim. As multidões interrogavam João Batista, dizendo Que devemos, pois, nós fazer. Respondendo, dizia-lhes Quem tem duas túnicas, dê uma ao que não tem. E quem tem que comer, faça o mesmo. Foram também publicanos, para serem batizados. E disseram-lhe Mestre, que devemos nós fazer? Ele respondeu-lhes Não exigais nada além do que está fixado. Interrogaram-no Também os soldados. E nós, que faremos? Respondeu-lhes Não façais violência a ninguém Nem denuncieis Falsamente E concentrai-vos Com o vosso surdo Estão do povo na expectativa E pensam de todos Nos seus corações Que talvez João fosse o Cristo João respondeu Dizendo a todos Eu, na verdade Batizo-vos Em água Mas virá-o mais forte do que eu A quem não sou digno De desatar as correias Das sandálias Ele Vos batizará No Espírito Santo E no fogo Tomará na sua mão A pá Limpará a sua eira E recolherá O trigo No seu celeiro Mas a palha Queimá-la-á Num fogo Inextinguível Por muitas outras Exurtações Anunciava ao povo A boa nova Vamos para o resumo Senhor Apesar de todos Os desafios Que enfrento Dá-me a graça De me abrir À Tua divina luz À Tua presença E à esperança Que a confiança Total em Ti Proporciona Ajuda-me A ter humildade De João Batista Para-te dar o espaço São Tão necessário Na minha vida Claro que sim Meus amigas Isto foi a nossa leitura De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham Visto bem Para Ver O que Jesus quer Que se faça Na vida De vocês Ok Jesus é tudo Na nossa vida Faço agora Para vocês A vossa Reflexão Desta palavra Tá bom Minhas amigas Minha parte Muito obrigada Por gostarem Deste vídeo E Só me resta dizer Até amanhã Se Deus quiser